Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal, hoje segunda-feira, estamos aí depois da QC, dia depois da QC, de acabar aí a segunda fase, estamos aqui com um novo evento, novas crónicas de duelista, desta vez do 5D, a primeira saga do 5Ds, dos 5 dragões, que é aquela em que o Yuzei vai lá à Fortune Cup para conseguir o Stardust Dragon do Jack Atlas, é a primeira saga. Vamos ver o que é que nós temos aqui neste evento, o que é que temos de rewards, é a parte que interessa, ver se temos alguma coisa interessante, e já sabem pessoal, suportem aí o canal, ajudem aí, deixem aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links, que léss! E vamos tentar subir aí o número de inscritos, estamos quase nos 500 inscritos, por isso ajudem aí, e já sabem, temos torneio todas as sextas-feiras, Challenger Cities Weekly, 22 horas de Portugal, 18 horas do Brasil, estejam aí atentos ao canal, vai sair um novo modelo de anúncio aí no canal, surpresa, surpresa, mas vamos aqui ao que interessa, temos aqui crónicas de duelistas, basicamente neste evento, neste tipo de evento, temos que derrotar os duelistas do mundo, o vagabundo, o standard, os duelistas lendários, para ganhar aqui, neste caso, os dice fragments, aqui os fragmentos de dado, para jogar no mapinha, e ir passando pelas zonas, temos que completar todas as zonas, uma série de vezes, para conseguir os rewards todos, também vamos conseguindo moedas para a lotaria, se ainda não viram as nossas aberturas de lotaria aí no canal, vale a pena, é tipo uma coisa engraçada de fazer com o que a Konami nos dá, com este jogo, mas, objetivamente, o objetivo é juntar aí gemas, e conseguir aí os rewards, traz sempre cartas novas, tem aqui defeitos dos espaços, basicamente, acho que se duelarmos contra duelistas lendários, ganhamos aqui mais moedas, o vagabundo, nos baús, baús podemos ganhar gemas, é interessante, mas basicamente vamos ganhando lottery coins, também aqui, de duelar contra estes duelistas, lá no mapinha, temos aqui, o que interessa, temos espaço de, oh, menos dois, ou mais dois, não, este é para avançar duas vezes, esquece isso, lá está, a lotaria, não tem aqui nada de novo, tem ex-duels para depois conseguir rewards, mas o que interessa aqui, são os rewards mesmo, temos aqui, uma carta nova, que é a reward do round 2, que é gadget arms, primeira carta nova, SR, água, nível 2, 200 de ataque, 400 de defesa, machine, com um efeito de flip, máquina, ok, quando faz flip, selecionamos uma magia, ou armadilha, Morph Tronic, no cemitério, e adicionamos essa carta à mão, esta carta parece-me bosta, Morph Tronic, se nunca viu o jogo, não sei se Morph Tronic vai começar a ver o jogo, com esta carta, não me parece, esta carta parece mesmo, completo meme, por isso é só para conseguir aí, dos rewards, tentar ter 3, só para ter 3 cópias, só porque sim, e ok, depois, temos aqui uma UR nova, que é Psychic Snail, nível 4, terra, 1.900 de ataque, 1.200 de defesa, ou seja, 1.900 de ataque, um monstro nível 4, até que é bom, terra, psíquico, lá está mais forte para psíquicos, psíquicos não vejo há bastante tempo, ou não se vê há bastante tempo mesmo, mas ele diz que podemos pagar 800 pontos de vida, e selecionar um outro, monstro face-up psíquico, que nós controlamos, esse monstro pode atacar 2 vezes, can attack, ok, pode atacar 2 vezes durante cada battle phase, ok, ou seja, não é só até ao fim do turno, é todos os turnos, enquanto esta carta não pode atacar no turno que ativamos este efeito, ou seja, ele não pode atacar, outro monstro nosso psíquico pode atacar, possivelmente, então atacar 2 vezes, com o poder do guardião, tipo, lá está, tipo, uma coisinha mais meme, não sei, 800 pontos de vida, também comba aí, lá está, pagar pontos de vida comba aí, com certas skills, interessante, mas de resto, tem potencial esta carta, não sou o maior apreciador de psíquicos, há aí umas valentes, há aí umas boas cartas de psíquicos, mas, se é isso tudo, não, lá está, de resto, acho que não temos cartas novas, isto, vamos garantir um grande soil prismático, parece, ok, já tenho 11, não me interessa, scrap feast, vamos garantir uma prismática, tenho 3, lá está, não me interessa, é muito, muito ingênuo, eu costumo jogar, essencialmente, este evento, para conseguir gemas, eu estou a ver aqui, isto temos tudo, ok, quanto um bocado, só tenho 2, 3, ou seja, vamos ter acesso aqui a uma terceira destas, basicamente é uma armadilha monstro, 2200 de defesa, nível 4, meh, 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 ok, de resto, temos aqui o quê, vamos ver os rewards por ronda, só naquela, gemas é o mais importante garantir, vamos garantir, lá está, uma carta prismática, só porque sim, temos aqui skillships, pode ser importante, ouro, eu ainda não, eu não sei porque é que a Konami ainda mete ouro, recurso mais inútil que este jogo tem, há aqui os potes e potes e potes, mas, olha, skillships, garantimos aqui uma gadget arms, temos aqui mais ouro, não sei porque, gemas, garantimos um grande soil prismático também, meh, é só, só para dizer, é prismático, ok, mais uma, depois aqui mais gemas, e temos aqui o psychic snail, ao todo, temos aqui 40, 70, oh não, vamos começar do início, temos 20, mais 30, 50, depois aqui 30 e 30 faz 110 gemas, 110 com estas, 180, 180, e infelizmente só 230 gemas, 230 gemas é ainda menos que nos últimos eventos, ou seja, depois, lá está, completamos a quinta ronda, não precisamos de jogar mais, joias raras, para quê? Não vale a pena, 230 gemas também não é muito, não é dos eventos que dá para formar mais, mas temos aqui também a lotaria, e a lotaria, normalmente, até é amiga, e dá aí umas boas gemas, lá está, só temos duas cartas novas, o quantum cat só temos dois, podemos ir atrás do terceiro, e de resto, mesmo cartas raras, é tudo bosta, 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 joias ainda, para quê? Para que é que eu quero joia UR? Para que é que eu quero joia SR? É muito, muito inútil, por isso estamos aqui, essencialmente, pelas gemas, e lá está, 10, 5 ou 1 gemas, eu neste momento estou com as gemas cheias, eu não sei, para quê? Ouro, ouro, todo este ouro, para quê? As chaves de portão, lá está, para os jogadores novos, até pode, se calhar, aí, ajudar, mas vamos aqui à nossa lotaria diária, eu tenho ali 999 gemas, lá está, está lutada, tenho ainda mais gemas no baú, ui, vamos ter sorte na lotaria diária, uou, brilho grande, já temos ali uma gema, isto, e para mim, lotaria é essencialmente gemas, de resto, é, é juntar amigos, e tentar adivinhar aqui os packs, vamos ver se a nossa primeira lotaria, ó, conseguimos aqui o Scrapfeast, outro, outro Glossy, uau, ok, tenho dois de cada, ainda vou garantir um Prismatic, só porque sim, hum, e há, mas, basicamente, lá está, não é o melhor tipo de eventos, a Konami já podia ir alterando isto, hum, com coisas novas, mas podem deixar aí as vossas opiniões, dê umas vossas opiniões sobre os rewards aí, lá está, é um evento que não é nada de especial, é muito para encher, até aí, à vinda do Novo Mundo, que é já para a próxima semana, lá está, este evento vai até quando, deixa ver, este evento vai até dia 28, será que é no dia 28 que vem o Novo Mundo, não será no dia 29, não tenho a certeza, mas este evento acaba no dia 28, talvez seja no dia 29, que vem o novo evento, ainda por cima, aqui até às 7h59 da manhã, ou seja, mal acaba o evento, manutenção, e deve vir o Novo Mundo, ok, interessante, mas já, é isso aí pessoal, deixem também aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo, já sabem, torneio todas as semanas para inscritos, estamos aí com quase 500 inscritos, por isso, ajudem aí, digam aos vossos amigos para virem aí ao canal, partilharem, e se estarem inscritos, e eu vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Eu dou links aí no canal, até lá pessoal, fiquem bem, tchau! Tchau!